Aqui é só para quem mora no Rio, tentando trabalhar, olha a adrenalina, todo mundo no chão, isso é guerra porra, isso é guerra, olha o churro pegando na pedra lá, olha a fumaça saindo das pedras, olha, está aqui embaixo eles, olha Caraca, deixa, o bagulho não é até fácil aqui não, só que é uma carioca para viver essa adrenalina, olha a realidade da vida, as pessoas, o que que passa, olha